Se você está na frente da TV e quiser ser esse meu namorado, ligue para o telefone aqui abaixo. Parece que tinha telefone, né? Graças a Deus. E aí, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje eu tô aqui em Vitória, no Espírito Santo, na casa dos meus pais, e eu tô aqui com... Mônica! A irmã dela. Quando a minha irmã morou comigo e a outra irmã... Vem, Cintia, entra aqui. Se vir aqui na frente. Uuuh! Gente... Nós três moramos na China com os meus pais. E a gente vai estar falando um pouco hoje sobre a nossa experiência. A gente vai falar um pouco sobre como é a televisão chinesa no sentido de... É... Real. Ou muito real. A gente vai falar um pouco pra vocês como é que é essa questão. Os programas na TV chinesa, que são, na verdade, bem diferentes do que a gente imagina. Por exemplo... Não sei se vocês sabem. Provavelmente não. Mas eu participei de programas na China. Eu fui campeã mundial do Chinese Bridge em 2014, que é uma... Era um teatriz que o pessoal tinha que fazer perguntas e respostas. Parecia, assim, uma coisa bem natural do momento, mas muitas das coisas eram ensaiadas. Eram já, ó... Tudo combinado lá dentro. E... Assistindo não sabe. Mas aí você pode dizer assim, não, mas no Brasil também é assim, Big Brother, sei lá o quê. É tudo assim, já sabem quem vai ganhar, mas na China é bem diferente. E vocês vão ver. Eu vou explicar pra vocês um caso que aconteceu num desses programas que eu participei. Basicamente, eram cinco estrangeiros fazendo uma atividade. Um começava a história, ele tinha um minuto, dois minutos pra falar. O outro continuava a história e por aí em diante, né? Cinco pessoas. E aí, o que que aconteceu? Era na CCTV 4. E aí, o primeiro rapaz foi e começou a contar a história. Porque o ladrãozinho não sei o que lá. E o ladrãozinho não sei o que lá. O pessoal lá da produção começaram a fazer assim pra ele. E ele não entendia. Ele continuou. O ladrãozinho foi pra cá. Aí o ladrãozinho foi pra lá. Aí o ladrãozinho não sei o que lá. Aí daqui a pouco passou pro segundo. E aí ele continuou a história. Porque o ladrão fez isso e aquilo aquilo outro. Aí foi pro terceiro, quarto, quinto. E todo mundo contou na história em cima desse ladrãozinho. Eu sei que no final das contas, os jurados deram a pontuação pra essas pessoas, né? E aí, todo mundo foi dispensado pra ir embora. E mandaram cinco votar. E eles tiveram que regravar tudinho. Porque eles não podiam tá falando do ladrãozinho, do ladrão, nessa rede nacional de TV. Então os jurados, eles meio que ajudaram falando. Você vai falar sobre isso, 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 de acordo com a pontuação que eles tinham recebido com a história do ladrão. A pontuação era entre 1 e 5. Então se, por exemplo, eu tinha tirado 5 na minha história original, eles iam bolar um trama lá, uma parte da história com as frases bonitas, com os ditados assim, bem interessantes pra justificar aquela nota do 5. Porque a parte dos jurados, eles não filmaram de novo. Eles simplesmente filmaram a parte com os participantes e pegaram a parte original que os jurados já tinham comentado. Ah, seu mandarim é muito bom, seu mandarim não sei o que lá, sua nota é tal. Então eles fizeram isso. Mudaram toda a história. E só quem ficou sabendo foram os participantes e depois eles contaram pra gente. Foi aí que a gente ficou sabendo. Então muita coisa assim, que a gente pensa que é natural, que é do momento, foi tudo ensaiado. Outro exemplo, quando eu participei da minha competição, na final, eles falaram assim com a gente 3 dias antes. Então os jurados, na hora, eles vão fazer uma pergunta qualquer, na cabeça deles. Na cabeça deles. E vocês vão ter um minuto pra responder e vocês vão ter que, né, com isso, a plateia que vai dar os votos pra vocês. Beleza. Dois dias antes, eles vêm com uma folha com 10 perguntas. O que será, né? Aí eles falaram que essas 10 perguntas seriam as perguntas que os jurados fariam. Cada um teria uma que seria, né, sorteado pra você. Então o que nós, espertos, fizemos, decoramos, né, pensamos no que a gente ia falar. Mas você disse que tinha aquela professora que chegou e falou pra você, provavelmente a sua vai ser essa. Então, bem, calma. A gente primeiro treinou as 10, aí eu pensando, né, gente, eu super queria essa. Que era, né, tipo, puxação de saco. E deu muito certo. No final das contas, ganhei, né? Mas eu sei que no dia da competição mesmo, a competição ia ser de noite. Aí uma professora lá que ajudava todo mundo, ela chegou, hein, eu só queria ajudar aqui. Eu acho, bem provavelmente, que eles vão escolher essa por causa do seu perfil e não sei o quê. Aí eu, sério? Será? Não sei o quê. Aí ela, sim. Aí eu, não, mas eu também acho que pode ser essa. Não. Todas as vezes, todos os anos que eu chutei, as pessoas realmente... Chutou, né? Realmente... Devia já saber alguma coisa. As pessoas realmente receberam a pergunta que eu chutei. Então pode confiar em mim. E realmente foi... Qual foi a minha pergunta? A pergunta foi a seguinte. Se você for voltar para o seu país amanhã, que realmente era o amanhã, o que você levaria na China? Aí, né, claro, a pessoa que quis ganhar votos. Então, primeiro eu comecei a puxar, assim, falando, né, que eu quero que mais brasileiros aprendam chinês, eu quero mais Instituto Confúcio, mais escola de mandarim, para mais brasileiros aprenderem mandarim e amar a China do jeito que eu amo a China. Além disso, nesse um mês que eu fiquei lá, eu falei isso, né? Nesse um mês que eu fiquei aqui, eu conheci vários chineses, eu conheci vários... Voluntários do programa, vários voluntários, vários, né, professores, ajudantes, e eu vi o Quanto povo chinês é simpático. Então, eu gostaria de levar um buddy, né, um carro... Um namoradinho. ... para voltar para o Brasil ser meu namorado. Aí, eu falei assim, se você está na frente da TV e quiser ser esse meu namorado, ligue para o telefone aqui abaixo. Parece que tinha telefone, né, graças a Deus que não. E se você estiver na plateia e quiser ser esse meu namorado, vote para mim. Se não quiser, também vote para mim, muito obrigada. E, tipo assim, o tempo deu certinho. É, deu certo. Mas foi muito engraçado, depois que eu assisti, gente, foi engraçado demais. E aí, com isso, ela conseguiu os votos necessários, aí foi para a final, ganhou a final. Não, essa foi a final. Essa foi a final. Ganhou a final. Então, falando dessa competição, um negócio que acontecia assim, que no Brasil você pode dizer, isso não é justo, mas que lá acontecia porque, primeiramente, antes do negócio ser uma competição de mandarim, ele é um programa de televisão. Então, se juntavam mais ou menos uns 100, né, uns 100 estrangeiros, e aí, iam ter várias etapas de eliminação. E tudo sempre filmado na TV e tal. Só que, obviamente, os asiáticos, eles têm o mandarim melhor, porque, às vezes, desde criança, eles têm um contato com a língua, às vezes, a língua deles é um pouco mais parecida com o mandarim, então, fica mais fácil eles aprenderem. Obviamente, o chinês deles é melhor do que o dos estrangeiros, dos ocidentais. Nessas competições, mesmo eles respondendo melhor, mesmo eles tendo um desempenho melhor, eles eram eliminados primeiro. Não necessariamente, mas, em geral, eles tentavam o máximo possível deixar os estrangeiros ocidentais pra chegar mais no final. Isso, pra chegar mais no final. Até mesmo pra chamar mais atenção e pra falar assim, nossa, olha só esse brasileiro, essa brasileira, esse americano, esse australiano, conseguiu chegar na final. Essa pessoa loira. Pois é, essa pessoa loira conseguiu chegar na final. Aí eu conheci gente lá dentro que tinha cabelo escuro, só que tinha pintado de loiro e só por isso conseguiu chegar mais na frente, por parecer mais ocidental do que um asiático, por exemplo. Então, tinha muito disso. E tinha a questão também do vencedor. O vencedor também não era só aquele que era melhor e falava melhor. O vencedor tinha que ser de um país que tivesse uma boa relação com a China ou que a China tivesse interesse em formar uma boa relação. Por exemplo, o Brasil, inclusive ela também já teve uma experiência com esses negócios de invenção com um programa que ela foi participar de um, de um, na quebra de um ré... É, pra quebrar um recorde, de Guinness Book. E eu acho que foi 2011, mais ou menos, eu fui participar de um programa que era basicamente uma competição do Guinness Book. Só que eu não tinha nada a ver com isso, eu não tinha interesse nenhum. Eles simplesmente precisavam de uma cara ocidental pra participar do programa porque seria, assim, um programa... Tipo um canal de YouTube lá, um programa de uma TV local. E aí eles precisavam dar mais vida ao programa, ao invés de só deixar o cara lá montando as coisas. Basicamente, eles iam fazer um caminhozinho de dominó. Aquele dominó que fica empilhado um do lado do outro e depois eu sempre... Tumum! E aí todos caem. O maior do mundo ia ser coisa, assim, de 100 mil, 200 mil peças que um menino ia fazer. E ele que estava tentando, né, conseguir esse recorde. Isso, quebrar esse recorde de verdade. Mas eu, eu entrei da seguinte maneira. O programa inventou uma história dizendo que eu queria quebrar o recorde, eu, o menino e mais uma menina. A gente queria quebrar o recorde. Então, nós três fizemos uma competição. Na verdade, o único que fez, de verdade, foi o menino e a menina. Ficaram em primeiro e em segundo lugar. Que no final das contas, conseguiram. Ele conseguiu. Aí eu entrei, eu tive que filmar como se fosse uma prova inicial pra ver se eu conseguia entrar nessa final. Aí, eu montava os negócios, caía tudo. Aí eles filmavam ela montando, aí caía. Aí caía tudo. Ai, que desastrado. E pra quem conhece, ela realmente é muito desastrada. Não, mas a questão não era essa. A questão é, eu montava o troço, caía. E só podia entrar quem montasse o negócio e ficasse em pé de primeira. Aí eu montava o negócio, caía. Aí eu montava o negócio, caía. Finalmente, depois lá das tantas, eu consegui montar o negócio, foi em pé. Corre a apresentadora. Nossa, você conseguiu de primeira. Você vai entrar, certeza. Você é muito boa. Gente, era uma piada. Negócio engraçado demais. Mas daqui a pouco tinha que amontoar cartas. Aí eu amontoava o negócio, caía. Amontoava o negócio, caía. Eu amontoava as cartas, caía. Amontoava as cartas, caía. Aí de repente eu amontoava, eu ficava lá paradinho, esperando assim, não cai, não cai. O repórter vinha, você conseguiu de primeira, muito bem. Você entrou na final. E aí na final foi eu, o menino e a menina. Só que eu tava lá só pra fazer showzinho. Então eu montava as coisas aí. Só na câmera filmar um pouquinho ela, né? Montando um pouquinho. Daqui a pouco a produtora falava assim, Nossa, vocês vão ter que inventar uma briga aí. Inventa uma briga. A gente inventava uma briga, filmava. Aí no dia seguinte, derrubava dos outros sem querer. Derrubava dos outros sem querer. Sem querer. Só que o do menino, que realmente era pra essa competição, ficava intacto lá. Era só eu e a menina, assim. Porque a gente já sabia que não... Era só show, né? Era só show. Então era isso. Negócio bem fake. Que às vezes a gente pensa assim, Nossa, mas eles conseguiram tudo isso de gente pra participar. Olha só, três pessoas interessadas em quebrar o recorde. Não, a gente tava lá só pra animar mesmo. Só pra, né, dar um show, digamos. Pois é, dar um show. Você pode até dizer que no Brasil também tem dessas coisas, mas pode ter certeza que na China é muito mais. Muito mais. E todo mundo sabe disso. Todos os chineses sabem e eles falam. Não, mas tá certo. Tem que ser assim, pra dar um, né, pra ser uma boa apresentação. Pois é. Então, espero que vocês tenham gostado, como a gente costuma dizer, enjoiado. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta agora. E se tiver curtido, ainda tem a oportunidade de poder compartilhar. Olha que maravilhoso. De graça, tá bom? E, claro, se não for inscrito ainda, pode se inscrever aí embaixo. Tá bom? Isso mesmo. E até a próxima. Saúde!